Oi, aqui é a Jane Bernardelli. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas sobre verniz fixador. Como aplicar o verniz e pra que serve o verniz? E você? Você enverniza suas obras de arte? Parece uma coisa boba, né? Mas é muito importante. Ó, esse é o verniz fixador da Acrylex, esse é o fosco, eu costumo usar o verniz semibrilho. Que ele não é nem brilhante demais e também não é tão fosco. Então o verniz fixador, ele serve tanto pra tinta acrílica como pra tinta óleo. Qual a diferença? É só o tempo de aplicação. A tinta acrílica, assim que ela seca, normalmente eu espero aí de 4 a 5 dias e já aplico, porque a tinta é a base de água, então ela seca rápido. A tinta óleo, ela demora, demora muito pra secar. Então assim, aparentemente, quando você pinta uma tela óleo, aparentemente com 15 dias, um mês, tá seco. Mas na verdade não tá. Ela cria uma película, na parte superior ali, ela vai tá seca, mas na parte interna ela ainda vai tá úmida a sua tinta e você não pode aplicar o verniz. Eu aconselho aplicar a partir de 6 meses, porém, tem algumas pinturas que passou, digamos que você pintou umas camadas assim mais finas de tinta, não colocou muita tinta, então até 3 meses dá pra, 3, 4 meses dá pra passar o verniz. Porém, se você puder esperar 6 meses, de 6 meses até 1 ano, é muito melhor. Aí você vai ter certeza de que tá seco. Digamos que você fez um espatulado com tinta óleo, nossa, aí demora pra secar. Aí realmente você tem que esperar praticamente 1 ano pra depois aplicar o verniz. Nossa, Jânia, mas tem que esperar tanto tempo assim? Sim, tem que esperar. Por quê? O que que acontece? Se você pegar o seu verniz e aplicar o próprio verniz, se ele entrar em contato com a tinta que ainda está úmida, ele vai ficar um verniz pegajoso, ele não vai secar. Então, por isso que tem que tá seca a tinta óleo, tá bom? E como aplicar esse verniz? É simples, mas precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, o verniz é tóxico, então procura colocar num ambiente com ar livre, luva na mão e uma máscarazinha, nem que for daquelas bem simples mesmo, pra você se proteger. E aí você vai chacoalhar esse verniz, tá? É como se fosse uma tinta spray. E aí você vai aproximar da sua tela mais ou menos uns 30 centímetros e vai aplicar de cima pra baixo. Terminou de aplicar? Você coloca em cima de uma mesa, espera secar por mais ou menos uns 15, 20 minutos, coloca de novo e você vira a sua tela e aplica novamente. Vai lá. Até aqui embaixo, né? Aplica assim bem 30 centímetros. Aplicou a segunda camada, você vai deitar novamente em cima da mesa e vai deixar secar ali até no outro dia. Por que que você vai colocar na horizontal em cima da mesa? Porque se você deixar ela secar assim na parede, corre o risco desse verniz escorrer, porque você não tem controle quando você tá, por mais que você tenta passar assim bem uniforme, muitas vezes, em alguns lugares, pega um pouquinho mais de verniz. Ele vai escorrer e a sua tela vai ficar marcada. Então, deixa secar na horizontal, tá bom? E o mais importante, pra que serve esse verniz? São pra três coisas. Amarelamento, mofo e pra prevenir a poeira. Então, digamos que o da poeira é o que eu acho mais interessante, na verdade, porque assim, se você não passar o verniz, quando você passa um paninho, você suja ainda mais a sua tela. E quando você passa o verniz, você cria uma camada protetora, você impermeabiliza a sua tela. E aí, você pode pegar um paninho úmido, bem fraquinho, bem umidozinho assim, não muito molhado, tá? Só úmido. Um paninho que não solta pelo, e aí você passa na sua tela, sua tela fica limpinha. Então, tá aí essas dicas de verniz pra você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, curte o vídeo. Se tiver alguma dúvida, faça seu comentário. E até o próximo vídeo. Grande abraço!